Oi gente, então a receita de hoje vai ser um bowl de chocolate que eu sempre faço e hoje eu vou gravar. Na receita eu vou precisar de 3 ovos, 1 xícara de açúcar, misturei bem, ficou desse jeito aqui, agora eu vou adicionar 1 xícara de óleo, 1 xícara de leite morno, aí mistura, 1 xícara de Nescau, mas pode ser também outro tipo de achocolatado, ou cocau em pó, ou também chocolate em pó. 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento, agora é só misturar tudo, 1 colher de sopa de fermento químico, a massa ficou pronta, agora eu vou colocar em uma forma untada, eu usei manteiga e Nescau, tá? Prontinho gente, agora é só levar ao forno por 30 minutos. Vou fazer o recheio, pro recheio eu vou precisar de 1 leite condensado, 2 cremes de leite, agora cacau em pó 100%, mas é opcional, tá? Pode usar só o Nescau, eu vou colocar o cacau e o Nescau. Agora eu tô colocando o Nescau, a gente misturei até ficar nessa consistência aqui, ó, depois de ligar o fogo e deixar esse fio. O bolo saiu do forno, ele ficou desse jeito aqui, agora eu vou desenformar ele, repeti o bolo desse jeito aqui, ó, em 2, coloquei de volta na forma e agora eu vou molhar. Aqui é água e leite condensado. Vou colocar na massa assim, agora eu vou colocar o recheio, prontinho, agora eu vou colocar essa parte aqui em cima, agora eu vou molhar a massa de... Agora eu vou passar o recheio, o recheio no caso da cobertura, por cima. Terminei, gente, eu finalizei com confete em cima, ficou assim, lindo, perfeito, maravilhoso e muito bom, vou cortar agora, na verdade, gente, ele é um bolo gelado, então eu tenho que ir pra geladeira, depois cortar e comer. Mas eu tô afim de comer agora, então eu vou comer agora. A gente cortei, olha como ficou o recheio, gente, olha que lindo. E esse aqui é o maior bolo de chocolate. que eu já comi, sério. Perfeito. E é isso, gente, um beijo.